Olá, hoje é segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, o Jornal Notícias de Caxias 2ª edição vem aí com os seguintes destaques. Assaltantes encapuzados invadem casa de empresário e fazem família refém em Caxias. Nós estamos iniciando as investigações para identificar esses indivíduos para educar esse roubo. Psicólogos debatem estratégias de enfrentamento ao suicídio. Para que possamos fazer um trabalho mais eficaz e assim podermos salvar muitas vidas. Antecipação da primeira parcela do 13º, lota agências bancárias na cidade. Pagar as contas, quem está pendente tem que pagar. Diretoria da ABB é reeleita para novo mandato. As nossas propostas são fazer com que os valores sejam acessíveis aos sócios atuais. E o resto você já sabe, né? O NC2 começa às 7h20 da noite aqui na TV Sinal Verde, logo após a novela Carrossel, às 7h20 da noite. A gente se encontra, né? Até lá!